Aí galerinha aí, meu nome é Bento Santo, meu nome hoje é Chavinho, ela é chiquinha, mostra Chiquinho. Como o meu canal é novo, pessoal, todo ano, aqui na Praia de São José, eu faço uma brincadeira com os meninos. Eu saio por aí, me vesti Chavinho, ela é chiquinha, ela sai por aí dando pipoca, com o peito pirulito. Há uns meninos que aparecem, sempre aparecem alguns meninos por aí, aí hoje eu tenho vontade de postar isso lá no canal Lugares que eu ando e vamos vendo o que dá, né? Tinha uma ilhinha que vem comigo lá de Santa Cruz. Tinha uma ilhinha que vem lá de Santa Cruz. Tinha uma ilhinha que vem lá de Santa Cruz. Tinha uma ilhinha que vem lá de Santa Cruz. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau!